Música Faz chover, Senhor Neste lugar Chuva Chuva de bênção De misericórdia Chuva de amor Faz Faz chover, Senhor Neste lugar Chuva de bênção De misericórdia Chuva de amor Pobre amado de Deus, já começamos Nesta alegria O programa vim de a mim pedindo uma chuva de bênção De misericórdia Senhor, faz chover nessa casa agora Faz chover nessa vida Uma chuva de bênção De misericórdia Talvez a tristeza se estalou aí Talvez você esteja vivendo Uma fase na tua vida Assim, de desânimo Chuva de bênção De graça De misericórdia A evangelizar Começa com esse programa Colocando você por acima Você é uma pessoa de Deus, não é? E quando a gente é de Deus, gente Nós temos tudo para dar certo O Senhor vai operar na sua vida Que eu sei através desse programa Você pode, nesse momento Já ir entrando aí pelas redes sociais Você pode, inclusive Já ir pedindo aí Oração para a gente Porque eu tenho a certeza Deus pode resolver a sua vida Obrigado mais uma vez Dirceu por estar junto com a gente Sempre o amigo de todas as horas Através da música, gente Através da oração Deus consegue tocar o nosso coração Às vezes é tão difícil A gente conseguir ouvir a Deus Mas um programa como esse Consegue chegar Em muitos lugares que Deus quer chegar Inclusive no seu coração O Padre já está aqui também Pelas redes sociais Já quero colocar A Josiane que está comigo A Idaiana O Michael O Michel Johnny Santos Você pode, pelas redes sociais também Ir entrando lá pelo site Do Padre Regional do Mazote Fazer a sua participação Pedidos de oração Que você também vai Interagindo aqui com a gente No programa 20 a Mãe Padre, qual que é a carta hoje? Todo sábado o Padre tem uma carta Na verdade nem li a carta ainda Vou ler junto com você aqui, tá? O Padre sempre seleciona uma carta, gente E você também pode fazer parte Do nosso programa Enviando a sua carta A sua história Tem alguma situação da tua vida Que você não consegue resolver sozinha? Às vezes fica pensando Meu Deus, o que eu faço Nessa determinada situação da minha vida? O programa 20 a Mãe É justamente para isso Para ajudar você Você manda a sua cartinha Que está em endereço E aí o Padre vai ler aqui a carta E vou pedir a ação do Espírito Santo Para ir junto com você Resolvendo a sua vida, tá? Confie Confie em Deus Porque eu tenho certeza Deus acha, gente Aqui através do Padre Cleberson Eu quero ser boca de Deus Por você E quero orar Pelos pedidos É claro que vão chegando, Pai O Senhor conhece a necessidade de cada um Sabe da vida de cada um E tanta gente passando por penúrias aí Que é só Deus na causa mesmo Com muito respeito Hoje essa carta Padre Cleberson Sei que o Senhor não tem nada a ver Com os nossos problemas pessoais De cada dia Mas acompanhando o seu programa Percebi que o Senhor tem ajudado Muitas pessoas com seus conselhos Eu tenho 45 anos E graças a Deus Nunca me faltou o pão de cada dia Trabalho de vigilante Durante a noite Toda Durante a noite toda E pela manhã Não consigo dormir Por causa das músicas Que meu vizinho Ouve o dia todo Tentei dialogar E ele foi estúpido comigo Sabe quando a gente Não quer arrumar confusão? Disse a minha esposa Que iria falar Com o síndico Mas ele é daqueles Que coloca Um de frente com o outro Para resolver a situação E sei que não vai ficar legal Tenho receio Padre De aumentar o problema Me dê uma luz Por favor Ore por mim Oh Jesus amado Que situação Não é gente? Imagine né Essa situação Porque Trabalho a noite toda Preciso dormir durante o dia E aí o vizinho Está lá No som Daquele último volume E pelo jeito Não é nem música bonita Para ele se irritar tanto Quem é que já não passou Por situações Como essa Eu confesso que Às vezes passo por umas Também Porque Às vezes As minhas vizinhanças Lá também Com aquelas músicas Altas E risadas No outro dia A gente tem que levantar Cedo para celebrar Tá em? Ô filho Estou compartilhando Com você aqui Essa situação E quero Também que você Você dê a sua opinião Através das Das redes sociais Lá que o Padre vai chegando E quero Quero ajudar Esse filho A palavra de Deus Daqui a pouquinho O Padre vai usar Viu que está aqui Já a palavra Pautado na palavra O que a gente Poderia orientar Esse jovem Tem aqui a Nátaly Pedindo também Oração E ela diz assim Padre Cleberson Gosto muito do seu programa Cada carta Parece que tem um pouco A ver comigo Diz ela A Josiane Agradecendo Também por uma bênção Recebida Ela diz Padre aquela água Que o Senhor abençoa É de fato Remédio espiritual Diz ela Porque Eu estava com uma dor De cabeça insubortável Na semana retrasada E tomei daquela água E fui curado Josiane Que bênção Filho Que bênção De testemunho Olha o que faz Uma água abençoada É a fé que transforma É a fé que Chega lá Obrigado viu Josiane Pelo seu testemunho O que que você O que que você Faria Nessa situação Como uma pessoa Que está te fazendo Mal E você sabe Que aquela pessoa É difícil Uma certa dia Uma pessoa Me perguntava Padre como que Amar uma pessoa Difícil Às vezes você Convive com uma pessoa Assim Aquela pessoa Que você levanta De manhã Você dá bom dia Só falta ela dizer Bom dia Por quê Né Porque É uma pessoa Ignorante Gente Deus Deus tem que Nos suportar Deus precisa Saber lidar Com a gente E eu vou dizer Sem conhecer você Você não deve ser Uma pessoa Muito fácil De lidar Porque eu também Não sou Eu sei que o Dirceu Tem as dificuldades dele Deus acredita em nós Gente Então desde já Eu quero começar Nessa orientação Nós devemos ser Suporte Uns para os outros E quero depois Com a palavra de Deus Falar um pouco Do que São Paulo fala O que que é Ser um suporte Para o outro Mas gente Amar quem merece É muito fácil Né Suportar quem merece É muito fácil Olha o que que Jesus fez Quando estava naquela cruz Foi capaz de perdoar Aqueles que O tinha acabado De crucificar Então Eu creio Eu acredito muito No que a gente chama De diálogo E eu quero desejar Colocando nessa situação Filho Porque eu tenho certeza Que Deus vai chegar lá Onde você Não consegue chegar Que é nesse coração duro Nesse coração pesado Né Uma filha de Deus Uma certa vez Chegava para mim E dizia assim Padre O meu marido É terrível Quando eu chego Da igreja Ele começa A me chamar De Beata Olha padre Ele já falou Cada coisa Se eu falar para o senhor Ele vai ficar bravo Porque ele já chegou Até a dizer Que eu tenho um caso Com o padre Lá na paróquia E tem homem Que perde a paciência E fala tudo Que vem na cabeça mesmo E quando ela me mostrava A foto do marido Eu confesso para vocês Gente Pensa num guarda-roupa O homem era desse tamanho Dirceu Ela dizia Padre Esse aqui é meu marido Eu vou rezar por ele E eu quando eu olhei Aquele bruta homem Pensei Meu Deus Deve ser um homem Uma cara fechada Um homem que Um homem que não vai se converter Nunca Pelo jeito né Pelo jeito de ser As aparências enganam gente Eu pedia para essa mulher Filha Você vai fazer com a gente As missas aqui Todas as quartas-feiras Que o padre tem As missas Com campanha de oração Lá em Almirantes da Madaré Você que acompanha o padre Sabe disso Mas Ela trouxe a foto do marido E colocou na frente do altar Quando foi um certo dia Para minha surpresa Olha quem estava lá Era uma das últimas Missas da campanha Estava ela rezando Com o guarda-roupa do lado O marido tinha vindo E eu fiquei surpreso com aquilo Comecei a orar Pedindo para que Deus Pudesse chegar nos corações Momento de oração Ministério ungido E a gente cantava Música do Espírito Santo Como aquela Incendei a minha alma A gente cantou No programa passado Essa canção E o padre cantava Gente Quando aquele homem Começou a chorar Não parava mais Olha Precisou ir Alguns servos ali Que estavam junto comigo Para ir rezar por ele Dirceu Não tem coração Que Deus não consiga chegar Não tem coração Então eu já vou dizer Para você filho Essa carta aqui É bem compreensível Porque você chega A dizer assim Padre Ele Ele é um homem difícil Não tem diálogo Com ele Filho Eu já vou dizer Não tem coração Onde Deus não consiga Não consiga chegar E aí na tua casa Eu sei que tem Alguém difícil Lá nesse trabalho Onde você trabalha Eu sei que tem Alguém difícil Talvez lá na escola Na faculdade Qual é a pessoa Que você diz assim Essa pessoa é muito complicada Porque ela não pode me ver Põe Deus na frente Peça para que Deus Passe ir orientando Ô senhor Esse programa aqui Parece que Eu sinto assim Tão forte o senhor Querendo agir Na vida das pessoas Porque tem gente Que está nesse momento Sendo direcionada Espiritualmente Então desde já filho Eu sei que se você Está aí Acompanhando o padre Cleber Seu evangelista Nesse programa É porque você Precisa de uma direção E o senhor está dizendo assim Pega aqui na minha mão Eu vou ensinar o caminho Para você Eu vou conduzir a sua vida E tudo pode ser mudado No poder da oração Obrigado pai Porque Às vezes aquele que Nós estávamos até Guardando mágoa Ressentimento Que a gente não queria Nem perdoar mais O senhor vai chegando Vai tocando E vai restaurando Posso pedir uma coisa Para você Posso pedir o nome Dessa pessoa Complicado Hein Posso pedir o nome Dessa pessoa Que quem sabe Você vai mandar aqui Nas redes sociais Pode entrar lá no site Coloca o nome Dessa pessoa aqui Viu Quero colocar já A Gilda Aparecida Ela já está pedindo Pela família toda Talvez tenha aí Não é Gilda Alguém difícil A Natália Siqueira A Marlene Oliveira Vai chegando comigo Você também Vai entrando lá Vai colocando Essas pessoas Difíciles Quero pessoas difíceis aqui Porque Deus pode operar Vamos pedindo Dessa chuva de bênção De graça Deixa chover Na tua casa filho Deixa chover Na tua casa filho O programa hoje É programa de unção Para você Faz chover Senhor Nesse lugar Nesse lugar Nessa família Também uma chuva Chuva de bênção De misericórdia Chuva de amor Faz Faz chover Senhor Neste lugar Chuva de bênção De misericórdia Chuva de amor Haverá neste lugar Graça em nossos corações Haverá neste lugar Curas e libertações Haverá neste lugar Bençãos e restaurações Basta apenas confiar E ele vai agir Em seu amor Faça chover Senhor Neste lugar Quero ser íntimo De ti Íntimo De ti Quero ser íntimo De ti Senhor Quero ser íntimo De ti Íntimo De ti Quero ser íntimo De ti Senhor Talvez é o que você Mais esteja precisando Né filho? Essa intimidade Com Deus Posso fazer uma pergunta Para você? Como que está O seu relacionamento Com o Senhor? Sabe que hoje O padre está falando De uma Uma história aqui De conflito Né? Entre vizinhos Imagina você morar Num prédio Com um vizinho Que ouve músicas Altas E aquele clima Pesado talvez Mas eu digo assim Quando nós temos Deus no coração Às vezes mesmo Diante do barulho Do mundo A paz pode pairar Então deixa eu já começar Aqui nessa orientação espiritual Dizer para você Filho Que se você não está Com Deus no coração Pode ter certeza Você vai pensar Em vingança Ah se eu pudesse Escanar aquele vizinho Talvez é Até isso Esse é o desejo Que às vezes Flui humanamente falando Mas graças a Deus Esse filho de Deus Que manda a carta Para a gente Manda porque não quer errar Né filho? Por isso mais uma vez Dizendo a você Que quer mandar a sua carta Para o nosso programa O programa é de direção espiritual Envia aqui o seu e-mail Você pode mandar a sua carta A sua história E o padre Quem sabe no próximo programa Já não vai estar trazendo A sua carta A sua história também Quero ver quem vai chegando lá E vai sendo já colocado Em oração Eu quero colocar aqui O Lucimar Ele diz assim Padre Cleberson Eu acho que No diálogo Tudo se resolve Eu gostei muito Daquela sua pregação Onde o senhor fala Da falta de diálogo Olha Lucimar Gostei E obrigado já Aí pelo feedback Da pregação do padre Se você quer acompanhar Olha Falta de diálogo Lá no Youtube Você acompanha as pregações Do padre Serviu Que é para o Lucimar O O Michel Johnny Santos Ele diz assim Padre Cleberson Gosto muito Dos seus programas E quero pedir a Deus Para que possa Agir também Aqui na minha família Participo com o senhor Todas as sextas-feiras Em Almirante da Mandaré Ele é de Colombo Obrigado Eu Michel Jones Que está aí junto comigo Então você também pode Ir entrando lá Nas redes sociais Colocando o seu nome O nome Das pessoas E tem aqui Algumas pessoas Que estão colocando O nome das pessoas Difíceis Eu não vou citar O nome das pessoas Difíceis Que não vai ficar legal Mas Aqui a Gilda O Raibundo Que está colocando Para mim As pessoas A Rosiane A Rosilene A Elenice O padre vai colocando Aqui essas pessoas Porque Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que for O poder da oração Tem um ditado Que diz assim Que a oração É a força É a força do homem E a fraqueza De Deus Porque A palavra de Deus Chega dizendo Em Marcos 11 22 Tudo que pedir na oração Seria vos adado Mas tem que pedir com fé E a fé Remove montanhas Gente Deixa eu falar aqui Para você Sobre um dos grandes dons Do Espírito Santo Que Nós precisamos Conhecer Você sabe Quais são Os dons Do Espírito Santo Vamos conhecer agora Um dom Que Pode ajudar muito Nessa questão Do diálogo De entender o outro Que é chamado Dom da sabedoria Veja que interessante Os dons Do Espírito Santo Os dons São capacidades Que o Espírito Santo Dá às pessoas Para edificação Da igreja Os devotos Do Divino Vão abrir Sua morada Para a bandeira Do menino Ser bem-vinda A ser louvada Os devotos O dom da sabedoria Nos dá o conhecimento Da verdade Revelada por Deus Mostra a grandeza Do plano do Criador E a sua onipotência E é um dom Que brota Da fé E da proximidade Com os ensinamentos Do Senhor No estandarte Vai escrito Que ele voltará De novo E o rei Será bendito Ele não será Do povo No estandarte Vai escrito Que ele voltará Que ele voltará De novo E o rei Será bendito Ele nascerá Do povo Olha aí Eu tomo então Da sabedoria Que Deus possa nos encher De sabedoria Para poder lidar Com situações Como essa E é que o padre Já começou Até aconselhando Desse filho Ao diálogo Porque eu digo assim Se a gente Não dialogar E eu conheço Pessoas de dentro Da própria casa Maridos E esposas Que não dialogam É possível Casar com uma pessoa Ter filhos Com uma pessoa E não ter diálogo Infelizmente É possível Agora A convivência Torna-se insuportável Então dizer assim Ah mas o outro Isso aí não muda Não adianta Não adianta querer Conversar Não adianta querer dialogar Filho Todos nós Todos nós Sem exceção Podemos ser Aquebrantados Pelo poder do Espírito Santo Então Essa sabedoria Que vem de Deus Ela pode nos ajudar E com certeza Filho Eu quero que Deus Possa chegar aí No teu coração O padre falou do dom Do Espírito Santo Da sabedoria E eu gostaria De falar agora Para você Da conversão O quanto Que Deus Espera De você Espera de mim A conversão Nós estamos Num processo Às vezes tem pessoas Que até saem Da igreja católica E dizem assim Agora me converti Já sou quase santo Não é bem assim não Nós estamos Num processo De conversão O que é conversão Pátria Veja o CVT Que interessante Que pode ajudar Inclusive esse filho A poder ajudar Esse vizinho Até abaixar o som lá Veja lá O que é conversão A conversão Não é um momento Não é um instante É um processo É permitir que todos os dias O Espírito Santo Mude a nossa mentalidade Para que nossos pensamentos Tornem-se mais e mais semelhantes Para a palavra E deixar que o Espírito Santo Nos mova Com o seu sopro divino Você acredita que essa palavra Possa transformar a vida De alguém? Eu creio nisso A palavra de Deus Ela tem poder Transformador Gente Transformador Então Então a palavra A palavra que eu quero trazer Para você aqui Que hoje Com certeza Vai modelar Nosso coração De Colossenses 3 A partir do versículo 13 Diz assim Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos mutuamente Toda vez que tiveres queixa Contra outrem Como o Senhor vos perdoou Assim perdoai também A voz Eu vou dizer Que quando a gente É capaz De suportar o outro Significa você Descer no nível Daquela pessoa Porque as vezes Aquela pessoa Não conhece Deus Como você conhece É por isso que ela Não consegue ter paciência É uma pessoa irada Filho Eu vou pedir para você Faça a experiência Eu quero já Estender as minhas mãos E enviar você Para que você possa Conversar com essa pessoa Tranquilamente Que você chega Para essa pessoa Dizendo com muita sabedoria Olha Meu vizinho Eu vim aqui É até difícil para mim Poder falar sobre isso Com você Eu sei que você gosta De ouvir músicas Em volume alto Eu até gosto de música também Eu trabalho à noite E preciso descansar Durante o dia E gostaria De pedir para você Tem como você Abaixar um pouquinho o som Assim Não quero que você Se ofenda com isso Fala da melhor forma Deus vai agir Lá no coração Você vai com sabedoria Vai com humildade E Deus vai agir Na convenção Eu creio Eu creio Estou enviando você Para isso Eu creio nisso Você ainda vai dar Testemunho aqui No programa Suportai-vos Uns aos outros Significa Ser suporte Para o outro Que precisa De calça O outro Que as vezes Não tem a mesma fé Que a gente Vamos rezar Povo de Deus Quero colocar já Você e a sua família E as pessoas difíceis Aqui nas chagas Do Senhor Jesus Com esse coração Ferido lá na cruz Desse coração Jorra água Viva Água que transforma Água que Nos traz Todo o benefício Da graça Eu quero desejar Senhor E pedindo Que o Senhor Possa agir Nós vamos Já preparando Essa canção Diz Senhor Venha Jesus Fica comigo Como se O Senhor fosse Colocar cada um No coração dele Eu abençoo essa água Essa casa Transformadora Senhor Que essa água Transformadora Pelo Teu Espírito Santo Possa nos mover Para que haja Conversões E todos aqueles Que nesse momento Estão sendo abençoados Possam testemunhar Através desse programa Que o Padre Clébio Será o canal da graça Para a conversão De humanos Por Cristo Nosso Senhor Venha Jesus Fica comigo Filhos amados Que bom poder Estar com você E sentindo que Deus Está pegando Muita gente no colo Sinta aí Sinta aí Deus carregando você Que talvez esteja Precisando Senhor Aqueles que Mais necessitam Desse consolo Dessa paz interior Que possam receber A graça Da conversão Sábado que vem Com certeza O Padre está novamente Junto com você Com o programa Vinde Amém Estou aguardando A sua carta A sua participação E é uma alegria Muito grande Saber que Deus Fala aos corações Que Deus abençoe Um beijo No Padre Clébio Evangelista E até sábado que vem Se Deus quiser Quando o Senhor Me olhou Me conquistou Foi então que eu Compreendi Por que estou aqui Venha Jesus Venha Jesus Fica comigo Venha Jesus Venha Jesus Venha Jesus Fica comigo Venha Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto